Uma lei sancionada neste mês pelo presidente Jair Bolsonaro remaneja recursos do setor elétrico para permitir alívio tarifário aos consumidores, principalmente os da região norte. Além disso, o texto traz mecanismos que vão possibilitar a modernização do setor elétrico no Brasil. Entre as mudanças está a desoneração do consumidor em relação às tarifas de energia, que será percebida principalmente nos estados da região norte. A ideia é que os consumidores comecem a ser beneficiados já neste ano. Morador de Chapuri, no interior do Acre, Raimundo está satisfeito com a notícia. Uma casa que nem na minha tem seis pessoas, não tem ar-condicionado. O mínimo de conforto de materiais elétricos, eletrônicos, essas coisas. E dá uma taxa de mais de 250 reais. Então, diminuir tudo é bom. A lei também traz avanços para a modernização do setor elétrico, viabiliza a organização do segmento de energia nuclear e a conclusão do projeto de Angra 3. Outra medida é a redução dos subsídios, que hoje custam mais de 4 bilhões de reais aos consumidores e crescem cerca de 500 milhões de reais por ano. A nova lei ainda destina recursos para reduzir encargos pagos por consumidores em todo o país. A lei também traz um olhar para o médio e longo prazo do setor elétrico, com importantes avanços na pauta de modernização do setor. Cria-se a possibilidade de ampliação do mercado livre de energia, em que mais consumidores terão liberdade na escolha do fornecedor de energia. e também traz um dispositivo que contribui para maior segurança energética, ao permitir a realização de leilões de reserva de capacidade. da segurança. Ahorre a gente poderia ter de passar a banana pequena parte даже¹